Música Nessa época do ano e o programa circulação tradicionalmente aqui mais uma vez na doceria bonequinha do Monge Shopping Pra dar dicas especiais pra você pra essa ceia de natal e também ceia de ano novo Olha só esse delírio de morango que é sucesso aqui na bonequinha Olha só que delícia e a gente que gosta tanto desse delírio de morango A gente foi até a cozinha industrial na produção mesmo da bonequinha que fica localizada lá no Mojular Pra acompanhar a montagem desse delírio Que leva uma camada de ganache de chocolate branco e depois olha só ganache de chocolate ao leite Em seguida creme de baunilha e morangos Música Você que está interessado em fazer a sua encomenda de natal Olha só a travessa você leva pra casa também É isso mesmo leva tudo pronto aqui da bonequinha diretamente pra sua casa E também acompanhamos lá na cozinha da bonequinha a finalização do bolo trufado Que é o carro chefe da doceria um sucesso há muitos anos aqui na região Então tá na hora de você fazer a sua encomenda pra esse natal com um doce de qualidade da doceria bonequinha Tanto da Carmela Dutra como também aqui na unidade do Mojishopping É só você ligar pro 4726 7637 Ou então o 4728 1435 Tem também o site doceriabonequinha.com.br A página do Facebook com as novidades e muito mais Eu tenho certeza que você vai surpreender os seus convidados nesse natal e nesse ano novo Com um doce da doceria bonequinha Música 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 Música